Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos, sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Somos Todos Malucos, mais uma semana, mais um convidado a abrilhantar esta casa. Já sabem, o livro Somos Todos Estranhos vai na segunda edição, mas eu penso que já está a caminho da terceira. Ainda agora, recentemente, no Dia Mundial do Livro, recebi algumas opiniões e tem sido gratificante perceber que muita gente se identifica com o que aqui partilho e, para mim, esse era o principal objetivo, que percebessem que não estão sozinhos e que, na realidade, para além de sermos todos estranhos, também somos todos malucos. Já sabem, em relação a quem está aqui no YouTube, é subscrever o canal, dá sempre aquela ajudinha, subscrever, ativar as notificações, clicar no sininho, ou se calhar estou sempre a dizer a mesma coisa. Notificações e sininho é a mesma coisa? É a mesma coisa. Carreguem todo ao lado. O convidado de hoje traz um tema... Como é que eu ia te explicar? É um pouco diferente daquilo que temos falado, mas está completamente inserido na temática. Vamos falar com o Carlos Oliveira, que é cofundador e diretor da Fundação José Neves. Curiosamente, pessoas que eu já queria trazer aqui e que vieram ter comigo, foi muito curioso. Esta Fundação José Neves, para além das bolsas e programas de apoio à educação e desenvolvimento pessoal, que tem vários guias práticos, como, por exemplo, escolher a área de interesse, o que estudar, tem uma área muito dedicada ao desenvolvimento pessoal, são guias que têm como objetivo serem ferramentas relativamente curtas, simples, de fácil entendimento, de leitura muito fácil, para poder orientar, eu diria que não é só a malta mais jovem, mas quem está a precisar de orientação neste momento. O principal objetivo da Fundação é tornar Portugal uma sociedade de conhecimento até 2040. E esta é a minha primeira pergunta para o Carlos. Carlos, obrigado pela presença. Uma sociedade de conhecimento até 2040. Não é melhor chutar isso mais para a frente? É assim, nós gostávamos de chutar já e marcar o gol e sermos já este ano uma sociedade de conhecimento. Mas, é assim, em educação e em desenvolvimento, infelizmente, nada se faz de um dia para o outro. E, portanto, aquilo que nós fizemos com uma coisa que se chama o Estado da Nação, onde com muitos números analisamos o Estado da Educação, do emprego e das competências em Portugal, chegámos à conclusão que estamos, muitas vezes, a estapa a marcar autogolos. E, então, dissemos, nós precisamos de um farol. E um farol tem que estar um bocadinho longe, senão... E, portanto, a ideia é sabermos onde é que deveríamos estar enquanto país em 2040 para todos os dias, todos podermos fazer um bocadinho melhor os atores da área da educação. E, portanto, é isso. Por isso é que estão aqui números para 2040, porque se téssemos números para 2022, 2023, 2023... Podemos todos entrar numa grande pressão. E, portanto, aquilo que nós queremos é dizer... Não vale a pena. É dizer, vamos olhar todos, e não apenas naqueles ciclos curtinhos que, infelizmente, estamos muito habituados em Portugal, que é os ciclos, normalmente, de 3, 4 anos, que têm a ver com umas coisas que são as eleições, e tentarmos olhar um bocadinho mais para a frente e fazermos todos os dias aquilo que nos pode ajudar a chegar a tal sociedade de conhecimento, que é uma sociedade em que as pessoas se educam, aprendem, têm as competências necessárias para aquilo que vão ser as profissões do futuro e que lhes vão permitir ser mais felizes. E depois, se tivermos pessoas mais felizes, pessoas com melhores empregos, com melhores salários, temos seguramente um país melhor. E, portanto, a nossa tese na Fundação é esta, é trabalharmos a educação, que é algo muito amontante, portanto, ainda longe do resultado final, mas que, no longo prazo, pode ter muitos resultados, muitos resultados para o país. E, portanto, estamos a falar de uma maratona, não é? Eu lembro-me que, quando andei a pesquisar um pouco sobre a Fundação, já há uns tempos, eu achei curioso o propósito... Eu já não me lembro quem é que me falou da Fundação ou como é que eu cheguei à Fundação. Mas deve ser boa pessoa. Exato. Mas eu achei curioso, andei a explorar e acho que, sinceramente, não é por estares aqui, eu acho que é um projeto que precisava de ser mais falado, certamente existiram também outros que procuram fazer essa abordagem, mas em que... Porquê é que nasceu esta Fundação? Qual foi o intuito? A Fundação nasce de uma vontade muito clara dos Zé Neves. Os Zé Neves criou Farfetch, que muitos que nos estão a ver ou a ouvir conhecem, portanto, que é o líder mundial, é a plataforma líder mundial em venda online de moda de luz. Portanto, temos uma empresa que nasceu em Portugal, de um português, que neste momento está assediado em Londres, neste momento, já há muitos anos, e que é o líder mundial nesta área, portanto, que tem um conhecimento enorme. E o Zé Neves, quando em 2018, estava já a preparar a entrada em bolsa nos Estados Unidos da Farfetch, tinha uma visão já muito clara e também muito vinda da sua vivência nos países mais a norte do que nós estamos, portanto, dos países mais anglo-saxónicos, onde é normal quem tem sucesso retribuir à sociedade uma parte desse sucesso. E, portanto, o que o Zé decidiu foi, antes de fazer a entrada em bolsa que achava que iria correr bem, começar a preparar um projeto em que ele, pessoalmente, devolvesse à sociedade uma parte do valor que vai criar ao longo da vida. E, portanto, o Zé Neves, em vida, fez uma coisa que é prometer do ar dois terços de toda a riqueza. Lembro-me disso isso. Que vai gerar a fundação para ajudar Portugal neste campo da educação e do desenvolvimento pessoal. Por altruísmo? Por altruísmo. É uma coisa... A pergunta... Não há aí... Pergunta. É toda essa pergunta. Tentar sacar... Exato. Benefícios fiscais. Até porque não há. Estou a brincar. Não, não, não. Mas a pergunta... Sim, mas é o que as pessoas vão pensar... Mas a pergunta é... Mas porquê? Porque em Portugal isto não se faz. Se fores a Inglaterra ou Estados Unidos... Não sei se é um bocadinho de inveja também. Porque é aquela coisa... Olha, este com tanto dinheiro a fazer bem aos outros, de certeza que está... Ele deve ter aqui alguma na manga. Há de ser uma combinação de muitas coisas, mas a realidade é que, como isto é estranho, as pessoas... Vê logo. Como é que pode ter aqui alguém que tem tanto sucesso e tem aqui um potencial enorme de valorização e agora vai doar à sociedade. Quer dizer, isto não... Não cabe na cabeça ninguém. Pronto. Olha o que fazem as pessoas no BES. Mas a questão é essa. E isto também tem muito a ver com as práticas culturais. Isto nos Estados Unidos é normalíssimo. Grande parte das universidades americanas nascem de grandes doações. Grande parte dos projetos nascem, por exemplo, de cura da malária, nascem de uma iniciativa do Bill Gates, que pôs lá muito do seu dinheiro. E, portanto, há muitas formas de fazer um bem à sociedade. O José entendeu, e na minha opinião muito bem, que criar uma instituição, que já agora é uma fundação, porque em Portugal é um enquadramento jurídico para a coisa. Não há nenhum benefício fiscal, até ao momento não há nada, quer dizer, e, portanto, não há nenhum princípio desses por baixo da... Se calhar, então, quem vê isso com maus olhos ou com uns olhos diferentes, em vez de fazê-lo assim, se calhar devia estar a tentar perceber como é que ela pode, ela própria, pode beneficiar com a fundação. Exatamente, e nós aí temos muitos programas, nós temos, por exemplo, o programa das bolsas... Sim, esse é curioso. ...para estar pessoas a estudar, que é o programa mais democrático possível, portanto, dá para uma pessoa que está desempregada, que não tem nenhuma capacidade financeira, que muda para alguém que está empregado e até com um bom salário, e quer fazer uma formação para melhorar as suas competências, para melhorar alguma área que precise, ou até para mudar de área. Sim. E temos casos interessantíssimos em que a fundação paga a propina à cabeça, a pessoa não tem que se preocupar... Tem que preencher um formulário, tem que se candidatar, tem que se candidatar, depois há uma conversa com uma equipa de psicólogos que vão avaliar aquilo. A nossa tese é relativa, é muito simples, depois o mais difícil é fazê-la, mas é muito simples. Se acreditamos que aquela pessoa, com a formação que se está a propor fazer, vai conseguir ter uma vida melhor, com um salário melhor, é o que nós queremos aprovar. Independentemente se tem pais com dinheiro, se não tem um cêntimo no banco, isso para nós não é relevante. O relevante é se aquela pessoa vai tirar partido e ter uma vida melhor, que no caso vemos também pelo salário e por aí diante. Se isso acontecer, o que é que vai acontecer? Essa pessoa depois, ao longo do período pós a formação, vai repagar, se tiver capacidade, essa bolsa, com uma porcentagem máxima do seu salário mensal, que depende, se hoje for X, paga um porcentagem... É como pedir dinheiro emprestado a um tio. E que se vai pagando... Sim. Aqui o limite é que no limite, se a vida me correr mal, se eu tiver uma bolsa destas e não conseguir ter um bom salário, é péssimo para mim, mas também não vou ter que pagar nada ao tio, aqui à fundação, nem vou ter que... nem fico a dever nada, portanto extingue-se a dever. A grande vantagem é que aquilo que é repago é para ajudar outros. E portanto, o que nós queremos criar aqui é um grande movimento, nós fizemos 5 milhões de euros aqui para ajudar pessoas. Neste momento já temos quase 2 milhões de euros de bolsas, já temos mais de 90 pessoas que terminaram, pessoas que eram psicólogos e que de repente ou que estavam na área mais da psicologia e que hoje são programadores porque fizeram um bootcamp de 5 meses e estão a programar e estão com salários bons, pessoas que estavam desempregadas, temos um caso extraordinário, uma pessoa que tinha 54 anos, estava desempregada, decidiu fazer uma formação, nós apoiamos, hoje já tem um ótimo emprego e portanto, nós queremos ajudar desde os miúdos que estão a terminar ou que terminaram a sua formação de base e que estão a entrar no mercado de trabalho e que precisam, se calhar, de uma especialização ou de um mestrado ou de uma coisa mais técnica, como também quem está já com os seus 40, 50, 60 anos e muitas vezes precisa ali de uma formação para fazer um refrescamento ou para ganhar novas competências que vão ajudar, mas está, a evoluir na carreira ou até mudar de carreira. Mas como é que surge aqui no meio da fundação então, porque isso é realmente até a parte mais prática, como é que surge aqui o conceito do desenvolvimento pessoal, que eu associo também à saúde mental, como é que surge isso na fundação, esse pilar, porque é o quarto pilar da fundação, não é? Nós chamamos de quarto pilar e temos outros três, não é? Portanto, este é o quarto, mas a ordem aqui não é pela importância, mas sim pelo alinhamento que nós fizemos. Portanto, como já disseste, a fundação tem como objetivo ajudar a transformar Portugal numa sociedade de conhecimento. Portanto, em que a base do nosso desenvolvimento enquanto pessoas, indivíduos, enquanto país, empresas e tudo, é o conhecimento e são as competências. E isto faz-se através da educação e daquilo que nós entendemos que é o desenvolvimento pessoal, que é também um tema que é muito caro ao José Neves e que tem a ver com isto. Nós acreditamos que a educação é aprendermos a manipular o mundo que nos rodeia, isto é, aprendemos competências, aprendemos ciência, aprendemos aquilo que são coisas que nos ajudam a compreender o mundo e depois a manipulá-lo, a fazer carro, a fazer estas peças, a fazer o nosso trabalho do dia-a-dia. Mas depois há um outro mundo que é o nosso mundo interior que está cá dentro. Que muito pouca gente aprende a manipular, não é? Que nós temos muito, e então em Portugal ainda menos, temos aqui enormes déficits de conhecimento até de tabu que existe e aqui tu no teu podcast falas muito disso, que as pessoas têm muitas vezes vergonha, muitas vezes até pela falta de conhecimento, é sem desprezado para falar dos temas de desenvolvimento pessoal, da saúde mental, e é aí que isto se liga a tudo, ou seja, nós acreditamos que para as pessoas serem um todo e para serem felizes como um todo, tem que para além ter as competências e terem a educação adequada para serem bem-sucedidas naquilo que fazem nas suas vidas, seja a nível profissional, seja outros, tem também que conhecer como é que internamente podem gerir melhor os impactos externos do mundo e aí é que entra então toda esta vertente de desenvolvimento pessoal, uma preocupação grande com o bem-estar e com a saúde mental, sendo que nós não somos médicos nem estamos nessa fase, mas acreditamos muito na ciência e nos factos e portanto aquilo que fazemos tem sempre que ter um fundamento científico e que deve de facto ajudar as pessoas muitas vezes com pequeninas ferramentas a perceberem que afinal eu... Somos todos estranhos ou todos morreros. O Raminhos disse-me qualquer coisa, eu fiquei extremamente deprimido durante um dia e meio, mas se calhar se eu tivesse lido aquilo que o Raminhos me disse de outra maneira ou interpretado ou feito aqui um pequenino exercício se calhar tinha percebido e tinha acalmado rapidamente e não tinha entrado naquela espiral que todos conhecemos que depois nos leva a ficarmos indispostos, a ficarmos muitas vezes... Autoestima cá para baixo. Sim, muito deprimidos ou com ansiedade, essas coisas. E portanto, eu acho que a parte interessante e eu confesso eu não sou destas áreas mas tenho andado a aprender com pessoas muito interessantes e a ler muitas coisas e de facto há coisas muito simples e o problema é mesmo não se falar. E porquê é que não se fala? Porquê é que a saúde mental ainda é um tabu em Portugal? Como eu estava aqui a pensar, será pelo facto de sermos latinos aquela coisa de sermos um povo muito caloroso e vivemos muitas coisas e conseguimos tudo sozinhos e não precisamos ficar de ajuda a ninguém? Isso é para fracos? Eu acredito que esse é um dos fatores muito importantes é o facto de se achar que falar de bem-estar de saúde mental das dificuldades é uma afirmação de não força de fraqueza e portanto eu acredito que no nosso padrão cultural e naquilo que são as nossas vivências enquanto sociedade e os nossos padrões culturais isso tem um peso muito forte que noutras sociedades é muito mais natural quer dizer nós se nos doer a perna ou a barriga não temos problema nenhum de dizer ao amigo pá, dê-me aqui isto imenso se calhar ajuda-me lá tens alguma ideia ou leva-me ao médico se eu tiver alguma coisa do foro mais mental tiver extremamente deprimido isso por um lado não sabemos se quer expressar nem transmitir essas ideias e nem gostamos de falar não gostamos de falar e depois ainda há outra coisa que torna isto ainda mais complicado é que as pessoas que estão do outro lado também não sabem identificar e portanto se eu tiver um colega de trabalho que está em vias de ter um burnout e eu não sei identificar os sinais e acho que ele está a usar comigo porque tudo que eu lhe digo é tudo difícil ou porque quer dizer é só chato é só chato e de repente o que estamos a fazer tu tens é que te acelerar o teu trabalho quer dizer estamos a ajudar em que ele mais rapidamente entre nesse estado de burnout por exemplo do que saia dele e portanto nós temos uma dificuldade grande não só em conversar sobre o assunto mas também identificar e portanto isto é tudo por isso é que nós somos o país o segundo país da Europa onde há mais prevalência de doenças mentais e uma das coisas importantes a perceber é que é a segunda doença mais registrada em Portugal são as doenças de índole mental a seguir às cardiovasculares e provavelmente estão associadas depois também claro porque depois isto e lá está quando eu digo andar a ler e falar com as pessoas que percebem disto com António Damasio que é um neurocientista felizmente português fabuloso a nível mundial ele liga exatamente muito bem isso a parte biológica com a parte emocional e o efeito que estas duas partes têm uma com a outra e essa questão de eu depois ter efeitos físicos ou o próprio efeito físico se repercutir na minha saúde mental é a coisa mais natural do mundo quando começo a ter aqui estes apertos na barriga são reações do organismo que vão de um lado para o outro e portanto vale a pena ler os livros dele alguns um bocadinho densos mas para se perceber que de facto isto não é uma coisa só aqui da cabeça é uma coisa de nós como um todo e portanto a fundação o que quer é de facto falar-se disto e também há outro tema importante que é falarmos de bem-estar e saúde mental e de felicidade já agora que está tudo ligado e por aí adiante implica também na nossa perspetiva tentarmos ter aqui um padrão que não leve nem para exotismos nem para para a área mais A ou B nós queremos ser muito mais factuais e mostrar coisas depois cada um interpreta da sua maneira porque há factos eu acho que há muitos factos mas que são desconhecidos das pessoas por exemplo eu acho que quando nós falámos eu levantei este ponto eu acho que foi para aí há dois ou três anos na Web Summit em que exatamente a saúde mental e o mindfulness e técnicas de meditação eram um dos temas abordados na Web Summit onde as principais empresas de TI de tecnologia incluem nos seus trabalhos e nos seus colaboradores momentos para isso para a prática e ferramentas as grandes empresas mundiais e não tem nada a ver com o exoterismo e tem a ver exatamente com dar ferramentas às pessoas para elas poderem defender daquilo que são os impactos que nós temos todos os dias do mundo e portanto há pessoas que têm alguma facilidade maior e que já se preocupam com o tema há outras que nem ligam ao tema e que de repente começam a ver que isto é tão simples e até dizem isto é tão simples porque é que é preciso alguém me estar a dizer como fazer e de facto há coisas que são muito simples e aquilo que depois falamos aqui um bocadinho da nossa aplicação e do nosso programa tem exatamente a ver com isso mas o que nós acreditamos é que e a fundação apareceu no início publicamente no início de uma pandemia portanto acreditamos logo desde o início que isto ia ser um tema muito importante a saúde mental já na altura dizíamos que mesmo no início da pandemia depois da pandemia do Covid-19 íamos ter uma pandemia de saúde mental que está aí e que num país como Portugal e depois a guerra também não vai ajudar e a seguir depois temos aqui uma guerra que causa ansiedade causa um conjunto de outras dificuldades e portanto temos aqui as pessoas por um lado tivemos muita gente que foi muito impactada seja profissionalmente seja pessoalmente com a Covid-19 se pensamos só nos médicos ou nos professores ou nos miúdos nas aulas quer dizer todos como sociedade tivemos impactos enormes e isso vai-se está-se agora a começar a refletir nos comportamentos e nas dificuldades que as pessoas têm e depois agora temos mais em cima disto uma guerra e portanto as boas notícias para estes temas é que apesar de já falares há muito disto é que de repente também começaram a entrar um bocadinho mais na ordem do dia porque de facto a pandemia e agora a guerra vieram pôr a nu uma 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 importância enorme destas questões de desenvolvimento pessoal da saúde mental e de nos protegermos e por isso é que nós quando andávamos à procura do que é que neste tal quarto pilar que é o desenvolvimento pessoal iríamos fazer tínhamos esta preocupação estamos num país onde isto não se não se fala onde quem fala disto muitas vezes é tururu e portanto como é que nós vamos trazer isto para a ordem do dia com ferramentas que sejam baseadas em factos em evidência científica e que ao mesmo tempo possam chegar a muitas a muitas pessoas e no limite possam vir a ter um impacto grande já agora não queremos nada médico porque nós não somos médicos e isso tem que ser tratado nesses nesses locais mas que possa até ajudar a quem ainda não está com doença mental ou quem está bem também não chega lá acaba por ser um tratamento não é um tratamento mas é um complemento não é um tratamento é darmos um conjunto de ferramentas e de conhecimento às pessoas que lhes permitam não chegar não ultrapassar essa linha daquilo que já pode ser considerado doença mental e portanto é aí que nós queremos atuar e para isso lançamos esta aplicação que é o 29KFJN já agora 29KFJN que é 29.000 29.000 são os dias que em média um ser humano passa na Terra portanto são poucos 29.000 não é assim um número muito grande pode nos dar alguma depressão e portanto mas aqui o objetivo é muito e é FJN de Fundação Geneves mas a ideia é darmos isto são tão poucos dias nós temos que os viver cada um deles da melhor maneira possível e portanto a aplicação que é uma forma como nós cá chegamos é uma parceria com uma fundação sueca é depois também uma parceria que é feita com várias universidades internacionais e cá em Portugal com a Universidade de Minho com a Escola de Medicina em que todas as intervenções que é assim que as coisas que lá temos tecnicamente se chamam podem ser os cursos as meditações os testes que nós lá temos são cientificamente validadas relativamente ao seu potencial impacto nas pessoas e se forem feitas da forma que lá está dita e podem ter um impacto profundo e duradouro Sim, eu já explorei a aplicação eu tenho algum conhecimento de algumas aplicações e achei curioso porque eu acho que não havia nenhuma em português Essa é uma das grandes novidades Sim, ser português de Portugal não é de estar a desvalorizar as outras como é óbvio eu por exemplo usava muito uma que era a Lojong que é uma aplicação brasileira que também achava muito curiosa e muito agradável mas tinha logo uma questão que era e eu percebo não estou a criticar mas chegava a um certo ponto tem que se pagar tinha que se pagar e a vossa A nossa é gratuita para sempre é um investimento e uma oferta da fundação ao país e aos portugueses e essas são as três características principais uma é ser gratuita e vai ser gratuita para sempre portanto as pessoas podem usar Serem portugueses de Portugal Pois, serem portugueses de Portugal que é uma questão nós podemos ser entendendo muito bem o português do Brasil podemos entender muito bem o inglês ou o espanhol e temos essas aplicações e há ótimas aplicações Sim, mas é mais pessoal e é uma coisa que nós precisamos de uma tradução e isto tem que nos ir direto cá dentro e portanto o ser em português ajuda a essa interpretação mais direta e depois o outro é ser baseado em conhecimento científico e em validação científica nós depois fomos buscar algumas caras conhecidas para criarem alguma empatia que a Catarina Furtado a Fátima Lopes o próprio José Neves a Paula Amorim o Luís Portela da Bial e outras pessoas que se vão juntando para eles não são formadores o que eles fazem é fazem eles próprios portanto no caso dos cursos fazem o curso a Catarina Furtado por exemplo fez o Nutrir Relações e explica lá dificuldades as questões que ela teve e depois quem faz aquele curso vai perceber afinal alguém que eu tenho que aparece na televisão que também tem coisas parecidas acontece-lhe coisas parecidas com o que acontece a mim e portanto perceber depois como é que essa pessoa deu a volta tem meditações meditações guiadas meditações guiadas quem é que são os vossos? nós temos tipicamente a Cristina Alves que trabalha connosco na fundação que era da RTP sim que trabalhou muitos anos na RTP convém que seja também uma voz suave uma voz bonita sim que faz as nossas meditações em português e que também é especialista na área portanto ela fez várias informações sobre estes temas ao longo dos anos e depois temos os testes por exemplo eu ver como é que está não é tanto o meu nível de stress o objetivo daquilo sempre é criar dar uma resposta a uma pequenina ferramenta de como é que eu me posso defender sim porque a aplicação dá para usar e é suposto usar todos os dias porque uma pessoa pode logo à partida dizer como é que se sente nesse dia não é se está bem se está menos bem e isso vai quase fazendo vai fazendo um registro e vai dando depois a partir daí indicações do que é que a pessoa pode fazer dentro da própria aplicação sim vai dando sugestões aqui nós para já uma das coisas muito importantes desta aplicação é a privacidade que é sempre um tema que as pessoas têm nada dos dados que aqui estão são passados a ninguém podem alguns ser usados para investigação científica pelas universidades mas sempre anunizados mas a aplicação vai dando sugestões dos cursos as pessoas podem quem quiser usar todos os dias quem quiser usar uma vez por semana quem quiser usar uma vez por mês obviamente que o bem-estar é uma prática que tem que ser frequente quer dizer se eu fizer hoje uma coisa e só vou fazer daqui a seis meses não vai ter impacto muito grande quer dizer não é possível agora se eu fizer com alguma regularidade uma meditação aqueles exercícios ou os cursos vou ganhar ferramentas para me proteger e isso é um tema importante é essa questão de não há saúde sem saúde mental que é o que a OMS diz a Organização Mundial de Saúde mas para isso nós também temos que fazer praticar como praticamos alguns desportos e o público-alvo é quem pronto a princípio toda a gente mas obviamente sendo uma aplicação eu suponho que seja para pessoas malta mais nova e que esteja é para todas as idades ou seja e que tenha algum entendimento mais facilitado a usar tecnologias na nossa ambição nós também como pomos objetivos para 2040 é nos próximos dez anos podemos desde que lançamos agora nos próximos nove podemos ajudar um milhão de pessoas a terem uma melhoria no seu bem-estar e isto só se faz com uma coisa que escala que possa crescer com facilidade que é uma aplicação portanto o público-alvo eu diria são todos os portugueses o que é que nós lançamos portanto inicialmente lançamos um conjunto de cursos meditações testes na aplicação e agora mais recentemente lançamos um conjunto de conteúdos especificamente para jovens dos 15 aos 20 21 anos está alinado de adolescência e aí são conteúdos mesmo focados nas preocupações deles aí temos o Ziquité que é o campeão do mundo de futsal portanto o melhor jogador do mundo aliás de futsal jovem portanto júnior que é português a Neni que é uma cantora que muitos conhecerão e que também fala muito destes temas nas suas canções e que é outra das embaixadoras digamos assim depois temos o António Casalinho também que está em Munique e que também tem passou por estes programas de televisão e que tem um percurso numa área um bocadinho distinta dos outros dois e que é muito interessante ou seja caras que os miúdos identificam e que de alguma maneira lhes vão falar também nos cursos falam das suas dificuldades e a ideia é se eu estou com stress ou se estou um discurso é sobre sermos amigos de nós próprios etc portanto como é que podemos melhorar essa autoestima ou outra é sobre as questões do stress portanto temos aqui várias isto curso é entre aspas se não é um curso tipo ir para a escola as pessoas fazem ali na aplicação e vão fazendo vão vendo uns vídeos deles a falarem vão vendo uns textos o objetivo é em vez de passarem tanto tempo a jogar Call of Duty ou Candy Crush no telemóvel é que estejam a trabalhar um bocadinho sobre eles também exatamente e ganhar essas ferramentas porque quanto mais cedo eu falo por mim próprio e nós conversamos um bocadinho antes sobre isto quer dizer também ninguém me ensinou estas coisas e no momento em que acho que todos nós temos ali um momento mais forte e mais arriscado nas nossas vidas que nos põem à prova temos ali um momento em que sendo aqui um bocadinho binário há duas opções ou caímos para o lado negro da força ou nos safámos do lado negro da força e se não tivermos alguns destes instrumentos pode ser mais fácil caímos para aquele lado em que vamos estar mais deprimidos em que vamos estar menos felizes com nós próprios com nós próprios estas ferramentas ajudam-nos a entender um bocadinho melhor e a gerirmos quer dizer aquela questão de estarmos muitas vezes estarmos presentes de conseguirmos identificar o que é que está a acontecer e com um pequeno exercício às vezes mental conseguirmos parar ali não é parar as emoções mas é isto também não devia ser mais trabalhado nas escolas? Pois devia mas o que é que não devia ser mais trabalhado nas escolas? Devia ser trabalhado nas escolas devia ser trabalhado em casa devia ser um tema que falámos felizmente começa a haver mais uma vez por causa destes temas todos da pandemia começa a haver já escolas que se preocupam e que levam isto bastante a sério estes temas do bem-estar e da saúde mental até porque efetivamente se nós temos um país que é o segundo da Europa com mais registro de doenças mentais nos jovens é onde há uma maior prevalência estima-se que no mundo 20% dos jovens tenha doenças deve haver muito muito potencial que não está a ser aproveitado potencial como dos jovens de malta nova que tem um grande potencial para uma determinada área para seja seja ela qual for mas exatamente por estar a lidar se calhar com questões de stress ou de ansiedade ou saúde mental e por não ter esse apoio nem sequer um conhecimento não está a ser aproveitado e para eles próprios já nem é das próprias pessoas estarem bem com elas próprias porque isto não é uma coisa nova a adolescência todos nós já passamos por lá e portanto sabemos que não é um momento fácil das nossas vidas porque há muita coisa a mudar começando pelo nosso próprio corpo e que nos transforma e nós nem damos só damos conta alguma vez falava nos anos 80 em saúde mental nada mas que de facto já acontecia agora nós temos maneiras é de medir e de identificar e dar nomes as coisas elas sempre aconteceram em particular na adolescência nestas fases muito e portanto aquilo que é preciso e que neste momento há oportunidade é para estes jovens terem aqui algumas ferramentas e poderem cuidar-se de si obviamente que este mundo tem realidades muito diferentes quer dizer hoje nos anos 80 o bullying era o colega poder dar ali nos anos 80 o bullying era quarta-feira mas era basicamente físico ou muito das chamadas bocas hoje o bullying acontece dessas formas mas se calhar até acontece de formas ainda mais sinistras nos onlines nas mensagens seja é aproveitar o potencial tecnológico não é para 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 o nosso benefício aqui o que nós tentamos e queremos fazer é de facto com uma solução que é simples é ter uma aplicação que qualquer pessoa que tenha um telemóvel pode ter ou em Android ou em iPhone descarrega da App Store a 29KPFJN pode ter a aplicação lá instalada e ir fazendo estes exercícios e qual é a grande vantagem disto? eu se tivesse que ir a uma intervenção deste género feita de outros moldes tinha que ou ter livros ou tinha que ter um especialista a ajudar-me que já agora nós achamos que há isto é complementar sim isso é uma questão que nós também falamos sempre aqui no podcast que é uma conversa seja com um amigo pode ajudar muito um livro pode ajudar muito uma aplicação pode ajudar muito mas há sempre um profissional que deve estar presente seja um psicólogo seja um psiquiatra seja até de outras áreas que possam ajudar a dar ali um encaminhamento muitas vezes a situações agora aquilo que nós acreditamos é que se quanto mais pessoas tiverem em contato com esta realidade se falar do tema se conseguir mais facilidade têm também identificar se têm essa necessidade e mais facilidade ganham em ter as ferramentas para se para terem este autoconhecimento e para poderem gerir estas e para fazer aquilo que tu davas a dizer que é também ter consciência dos outros sim quem é onde entrou também muito a questão das empresas nós por exemplo nós lançamos um guia sobre o desenvolvimento pessoal e mais uma vez como referias com factos e depois dicas muito diretas que complementam esta aplicação e também dão referências de outras aplicações e de outros programas que estão aí disponíveis mas mais uma vez para as pessoas terem a tal consciência de como é que isto se faz e estes guias pretendem ajudar a isso também temos por exemplo um outro guia que é uma que é o para jovens e pais como escolher o que estudar tipicamente é um quando os miúdos e os pais têm que escolher o que é que vão estar no nono ano o que é que vão estar depois a seguir do décimo segundo o que é que vão fazer são momentos de grande estresse como é que tu escolheste a tua área eu felizmente desde miúdo dizia que era aquilo que queria e fui pronto fui eu dizia que queria ser trabalhar com computadores e ser engenheiro informático e pronto tive essa sorte desde cedo escolher portanto lá está eu fui do contrário fui um bocado por arrasto mas depois o stress que se gerava era este eu sabia tão bem o que queria que o meu stress é como é que eu vou conseguir lá chegar não era tanto na escolha mas é como é que eu vou ter as notas para lá entrar era essa a preocupação enquanto que outras pessoas chegam à última e é que escolha mas isto para dizer uma coisa este guia dá algumas dicas importantes para os jovens dois que são muito diferentes dos jovens dos anos 80 já agora nesta perspectiva eu nos anos 80 aquilo que escolhesse para estar quase ou 70 ou 60 era definidor do meu futuro hoje não eu hoje posso escolher estudar psicologia ou estudar informática e daqui a 10 ou 15 anos estar a fazer estudar informática estar a fazer não diria exatamente psicologia ou ser bailarino exatamente ou posso estudar psicologia estar a fazer informática ou estar a fazer outras coisas e portanto hoje muito com esta evolução muito rápida do mundo as pessoas podem adquirir competências é onde entram os outros os outros pilares da fundação e eu devo é ter uma perspectiva de uma educação ao longo da vida onde vou aprender onde sei que vou estar continuamente a aprender de forma mais formal de forma menos formal mas que vou estar a melhorar e aumentar o meu a minha caixa de ferramentas para poder ir navegando em diferentes áreas de profissões e que acima de tudo possam enquanto indivíduos satisfazer portanto os miúdos hoje se tiverem esta perspectiva têm um potencial de terem muito menos estresse e muito menos e desdramatizar agora é preciso fazer percebe uma coisa um miúdo está tomando esta decisão com a pressão de um pai que teve nos anos 70 ou 80 a pressão de escolher bem à primeira hoje nós podemos eu acho que aí são duas questões é esse pai também vai ter que ter a consciência que as coisas são diferentes exatamente e por isso é que isto é tudo por isso é que nós chamamos um guia para jovens e pais de como escolher o que estudar já agora o que escolheu estudar não é dizer vai para a área A ou área B quais são as metodologias o que é que por trás disto me pode ajudar a facilitar esta escolha desdramatizando-a não me causando stress não me causando tanta ansiedade porque obviamente todos sabemos que é uma escolha importante para a vida mas hoje nós conhecemos pessoas que fizeram arquitetura e que de repente trabalham em áreas que não têm nada a ver com arquitetura e não é só por uma questão de não haver saídas profissionais ou extra que muitas vezes ah foi para outra não porque as pessoas até fizeram aquele curso para chegar na conclusão eu gosto mais é de fazer outras coisas e aproveitam daquele curso que fizeram um conjunto de competências que ganharam para fazer outras coisas e já agora a melhor forma de inovar e de sermos criativos é termos conhecimentos de áreas que nada têm a ver com aquela que é direta e tu aí sabes muito bem disso é engraçado eu tirei jornalismo por exemplo e fui jornalista ainda durante alguns anos e na comédia eu uso muitos princípios do jornalismo por exemplo que alguém que seja comediante ou humorista que não tenha esse background não há de ter essas ferramentas há de ter outras coisas simples mas que para mim fizeram faziam totalmente sentido na construção de certas piadas ou de certas ou de certas histórias mas tu não achas ou vocês não acham que ainda há muito a noção de que uma pessoa dedicar tempo a si é uma perda de tempo porque isto porque há muitas pessoas amigos meus que eu vejo que estão em stress constante ou por entregar trabalhos ou guiões ou seja o que for e eu digo pá para durante 10 minutos vai ver o mar vai respirar fundo não tenho tempo mas tu tens que ter consciência que tu não estás a perder tempo tu estás a ganhar tempo porque não vais ter disponibilidade mental se continuas nesse ritmo sim eu acho que é um bocadinho isso tem evoluído não é se calhar nos anos 70 80 e 90 as pessoas também não davam tanto tempo para fazer exercício de uma forma contínua isto é exatamente a mesma coisa quer dizer as pessoas têm que dedicar um pouco de tempo ao seu exercício físico e ao seu exercício mental e emocional e portanto é o que tu dizes quer dizer eu se tiver com imenso stress se calhar é tudo menos o contrário parar uns minutos fazer uma meditação ou às vezes uma respiração há um exercício simples que me volta a recentrar nas prioridades e que me dê alguma lucidez adicional e isso está lá na aplicação também tem lá tem lá o curso sobre por exemplo a ansiedade ou como tirar partido por exemplo o que é que podemos tirar a partir de situações difíceis portanto e que nos ajudam a desenvolver se nós achamos muitas vezes que as situações difíceis foram extremamente más e que não tiramos lá nada mas muitas vezes é dessas que nós tiramos aquilo que nos muda mais profundamente no meu caso eu aprendi a lidar com o stress numa altura de limite e aprendi não foi porque tivesse lido nada porque lá está ou tinha ido para o lado que se calhar tinha tido um problema grave ou então foi isso eu não posso chegar ao fim de semana e por muito que esteja o trabalho a arder eu não posso passar um fim de semana ansioso e um fim de semana a um momento de pausa ansioso sem descansar porque estou preocupado com o que vai acontecer segunda-feira aliás isso é um dos truques que a nossa mente usa não é? sim ou está a olhar para o passado ou para o futuro a inventar um futuro porque estamos onde devemos estar pronto que é no presente e estando mais presentes e estando mais atentos lá está aquelas coisas que às vezes a aplicação diz é pormos a mão pormos os pés nos estamos sentirmos onde estamos só de repente o percebemos que estamos aqui e que não estamos a navegar numa ideia que a mente aqui nos está a criar naquele fluxo de ideias e de imagens de uma coisa que pode acontecer má no futuro se calhar pormos aqui quer dizer isso pode acontecer mas ainda não aconteceu é engraçado eu acho isso da aplicação de ser esses pormenores e lá está que são fundamentos que têm um fundamento científico e prático e que as pessoas eu tive aqui há uns tempos uma convidada noutra temporada que dizia uma coisa muito curiosa que é as pessoas às vezes estão à espera que a sua cura resulte de uma coisa espetacular assim mega importante ou um sumo ayahuasca de fazer uma coisa espetacular e depois quando lhe dizem quando estás com stress coloca as mãos no sítio olha para um copo e diz copo mas para que é que eu vou dizer isso porque isso está-te a puxar para o presente e está-te a tirar o foco de outra é engraçado muitas vezes também um bocadinho há coisas tão simples mas o sétimo às vezes também vem disso isto é tão simples porque é que eu não pode funcionar porque senão eu já tinha feito e se calhar em alguns momentos até já usamos esses instrumentos e não nos demos a conta e não usa de forma consistente e portanto essa é a questão muito e há muitas pequeninas técnicas muitas pequeninas ferramentas que a aplicação vai dando e que vai surgindo às vezes pegar numa caneta e fazer o tal desenho é uma forma de eu fisicamente estar a dar ali um impacto a algo que está a acontecer e que não está só na minha cabeça por isso é que é importante pegar na caneta quando a aplicação diz pegar na caneta e desenhar ou escrever que é para haver ali uma ligação entre o corpo e tudo bem o que eu acho curioso é se estava aqui a pensar as pessoas usam os telemóveis geralmente as aplicações que têm em bom português são uma merda porque ou é jogo ou é de dates ou seja o que for e são capazes de andar a chatear uma pessoa para dar-me mais diamantes para eu construir aqui não sei o quê e toma lá isto para fazeres casas no jogo não sei o quê pá e depois vem uma aplicação que diz vou pegar numa caneta e agora vou fazer isso não faz muito mais sentido estar a dar diamantes que não existem em outra pessoa é verdade mas também aí mas é educação passa pela educação mas essas aplicações o que é preciso perceber é que elas têm um fundamento também científico elas fazem isso e foram pensadas para criar essa adição para criar pois mas é outro registro mas só com outro fim que é o fim de eu poder comprar coisas e por aí adiante portanto eu já me lixei a palavra em alguns jogos e eu perceber que estava a gastar dinheiro eu sim eu não posso estar a fazer isto então a primeira coisa que faço é desinstalar é uma técnica extremamente simples é o delete é um botãozinho portanto como as outras que estávamos a falar vocês já têm um feedback da aplicação? a aplicação tem feedback contínuo porque as pessoas vão lá colocando e aquilo que é gira é quem se registra na aplicação depois vê feedback de pessoas que estiveram a fazer alguma das atividades nas últimas horas e vêem lá o que é que a pessoa escreveu e são as pessoas que querem partilhar anonimamente muitas vezes e portanto o feedback é um feedback positivo nós neste momento já temos mais de 26 mil pessoas registadas não é downloads os downloads são muito mais mas isso não interessa o que é que me interessa se tivesse pois porque tem que fazer o registro através do mail tem que fazer um registro muito simples mas é aquilo que permite às pessoas é aquilo que nos diz que as pessoas estão efetivamente interessadas o download só diz que as pessoas descarregaram se estão achadas tem que fazer o passo sim e portanto estão a fazer os cursos estão a fazer e portanto o feedback é um feedback positivo e depois o feedback muitas vezes é dado àquela meditação a pessoa fez uma meditação e diz já senti-me melhor ou de facto tenho que ser menos negativa nos meus pensamentos e é girir vendo o que é que as pessoas vão partilhando porque a aplicação também tem uma uma outra característica que nós queremos que seja cada vez mais usada e que lá está em Portugal temos ainda pouca utilização que é a parte da partilha a aplicação permite que quem queira possa estar a fazer os cursos com ligação a outras pessoas em vídeo e portanto em grupos quase e que possa isso pessoas que não conhecem partilhar isto é obrigatório as pessoas é que decidem podem decidir determinadamente que fizeram um curso stand alone sozinhas e partilhar por whatsapp não é mesmo um vídeo e podem se ligar àquela hora estão ali a partilhar e a fazer os passos do curso portanto ele também permite fazer isso e isso tem um valor do ponto de vista de impacto pessoal e daquele tal impacto que eu digo mais profundo as partilhas têm um enorme potencial e um enorme impacto qual é o próximo passo então o próximo passo é a chegar a mais pessoas é chegarmos a mais pessoas e isso é é porque o objetivo da fundação é impactar é ajudar portanto nós ah eu não acredito vocês devem ter lá por trás da aplicação anúncios para a malta estou a brincar não temos é uma certíssima não temos é uma aplicação super clean também não vão pagar nada também não também não mas os próximos passos é continuarmos a criar conteúdo começamos com conteúdo mais para adultos depois criamos já este conteúdo para os adolescentes para as pessoas com 15 a 20 21 anos estamos sempre a trazer depois já conteúdos para o sono que também trouxemos para a guerra por exemplo para gerir a necessidade de guerra ah sim eu já vi lá a ansiedade e a guerra exatamente e que também está depois em ucraniano e em russo para que se tivermos pessoas que estão cá e que tenham essas línguas como línguas mais poderem também ter aqui algum apoio a esse nível e é continuarmos portanto chegar a mais pessoas irmos desenvolvendo mais conteúdos e pondo mais conteúdos em português validados cientificamente que permitam que a aplicação seja cada vez mais um repositório destas ferramentas e destes mecanismos que possam ajudar as pessoas a terem melhor bem-estar melhor saúde mental e que no fim do dia tenham façam o seu desenvolvimento pessoal agora não é a aplicação que vai fazer nenhum milagre não as pessoas é que fazem isso eu acho que é um aspecto cada vez mais isto parte de nós portanto cada um de nós tem que fazer aquilo que acha que é importante se eu decido que é importante fazer exercício duas vezes por semana não é por me inscrever no ginásio outra grande diferença aqui é a mesma coisa portanto se eu decidi que isto é importante tenho que fazer alguma prática e ir usando portanto é esse o nosso caminho por acaso estava aqui a pensar a aplicação tem lembretes? tem para algumas áreas já tem lembretes para outros nós temos tido algum cuidado também para não tornar a aplicação demasiado intrusiva e aí esse equilíbrio nós vamos receber algum feedback se calhar era preciso termos mais lembretes e nós no início quisemos ter menos para não estarmos muitas vezes tão intrusivos e portanto já há áreas que têm lembretes e há outros que nós estamos aí implementando mas sempre com o cuidado de não sermos demasiado excessivos nesses lembretes porque o objetivo disto não é que ninguém de repente tenha o stress de que tenha que ir fazer um curso para o seu stress não é essa a questão a questão é são áreas com alguma complexidade eu acho que um bom um bom projeto a seguir era fazerem um encontro presencial tipo vários encontros presenciais pelo país com as pessoas que utilizam a aplicação sim nós temos nós achamos que o presencial tem um valor muito grande nós queremos encontrar parceiros e parcerias até porque tudo que a fundação faz é sempre numa perspectiva de estar acrescentar mais qualquer coisa a algo que já está a ser feito sim não vamos nós sozinhos mudar nada e portanto estamos sempre a tentar encontrar parceiros e oportunidades como é que vamos às escolas como é que fazemos esse tipo de coisas e portanto se entidades que nos estejam a ver ou a ouvir também nos queiram ajudar aí em levar esta ferramenta como mais um conjunto de outras coisas às escolas às pessoas temos todo gosto em fazer parcerias e estamos a trabalhar muito a esse nível nós temos algumas empresas que já são nossas parceiras e que promovem a aplicação dentro da empresa a Galp a Vial a Accenture a própria Farfetch a Amorim provavelmente sim através mais dentro da Galp e outras que estão connosco e que estão a promover porque já tem percebem há pouco falavas disso que é há empresas de tecnologia no mundo que põem isto como uma prioridade em Portugal já há algumas que colocam e que já têm estes temas do bem-estar da saúde mental como uma prioridade para a relação com os seus colaboradores algumas já assuntaram a nós e outras nós vamos lançar um guia também especificamente sobre isso como ajudar o desenvolvimento pessoal na perspectiva da empresa portanto dando exemplos do que é que se faz e que programas é que as empresas podem montar internamente que não é só pagar consultas de psicologia ou de psiquiatria é um bocadinho mais que isso tem que estar mais embebido e sustentado e que não seja só uma iniciativa para mostrar que a empresa é cool ou que se preocupa tem que ter sustento e portanto queremos dar exemplos e mais uma vez que os diretores de recursos humanos os CEOs destas empresas possam ter aqui um pequenino documento em que podem ter algumas dicas de como é que a seguir podem implementar e começar com coisinhas pequeninas e uma delas pode ser o 29KPFJT na aplicação ser promovida aos seus colaboradores ainda por cima é gratuita portanto mesmo para as empresas não têm qualquer custo e os trabalhadores podem estar secados que as empresas não vão saber nada do que se passa lá porque é tudo dados privados não sei se calhar assim até depois desta conversa eu acho que se calhar 2040 pode não ser um mau número falta um falta um bocadinho ainda ainda falta um bocadinho se calhar ainda ainda é possível pronto espero que também depois desta nossa conversa te possamos convencer a colaborares connosco na aplicação 29KPFJT seria eu posso dar voz a uma meditação quiçá isso é sempre tem que ser uma voz sensual não pode ser demasiado sensual porque eu já apanhei pessoas já me disseram pessoas que de outras aplicações que não conseguem fazer as meditações porque as vozes são demasiado sensuais e começam a pensar noutras coisas então não está mas acho que não é o caso Carlos muito obrigado por esta a brincar passou uma hora não é já passou uma hora isto é uma consulta são só 70 euros pronto está a seguir não porque aqui lá está olha também não cobro é exatamente não cobro a ninguém é investimento meu este podcast portanto se alguma empresa também quiser colaborar também podemos pensar nisso entretanto digo-vos que é uma boa ideia sim fazerem o download desta aplicação para Android ao iPhone esta conversa surgiu exatamente também da minha curiosidade quando soube deste deste projeto 29K FJN eu não tenho aqui uma tela a imagem que aparece é simples não é? porque é sempre não há mais é um nome muito específico não há sueca também lá? há sueca mas é pôr a língua portuguesa o importante é pôr em português é 29K para escolher a língua o português portanto se tivermos o telefone em inglês ou noutra língua o português temos lá os conteúdos todos todos em português mas é 29K FJN ou só 29K na App Store de Android ou de iPhone e portanto e fazer a descarga procurem deixem aqui nos comentários façam o download da aplicação e deixem também já agora aqui nos comentários brinquem um bocadinho na aplicação explorem e digam o que é que acham ou até se calhar já fizeram esse download e partilhem também aqui a vossa opinião sabem que eu vou sempre aqui aos comentários também falar um pouco convosco e já agora explorem também o site da fundação porque se calhar vocês têm na vossa cabeça uma perspectiva de mudança de futuro e quem sabe se a fundação não vos pode dar essa ajuda nós queremos muito ajudar com as bolsas depois temos outro programa que não falamos aqui muito que é o Brighter Future que é informação valiosíssima por exemplo eu consigo ir ver nos últimos 10 anos a evolução do salário de uma determinada profissão seja na minha região seja no país todo isso é muito bom para quem perceber o nível de desemprego perceber quais são as competências que aquela profissão pede e depois ir ver quais são as áreas de formação que dão acesso a formação para acesso a essa profissão e portanto temos ali muitos dados é uma coisa muito então e quando é que o José Neves se candidata a primeiro-ministro? olha se calhar não sei e se fazia estragar o trabalho todo provavelmente no comments queres ver tu queres ver olha muito obrigado Carlos obrigado por esta conversa quando nós voltamos para a semana já sabem continuem a acompanhar aqui no Youtube muito obrigado a quem nos ouve no Spotify no iTunes no Chromecast partilhem o podcast também deem as vossas classificações lá porque é sempre também vou dizer também me gosto de ver lá as 5 estrelas portanto continuem a acompanhar aqui o nosso trabalho e até para a semana